bora lá comprar os da culpa aqui correndo colete que defuse isso tá falando isso faz uma baguncinha dentro do palácio ele tá com um bag também na flecha né tudo bem não é oi 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 e aí eu não vou jogar agora então não tem sentido é muito fecha tá cheio também não vou reclamar do jogo mas o pai não vai jogar bem agora com as peças é bom e aí e aí e aí o que é nada o que a gente nem me agrada no chão nem da só então o nosso são só e só jogo ali Eu acho que não vi nenhum raio passando. É, os caras estão buscando. Olha os gráficos, mano. Olha logo. Me dupla em mim. 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 E o cara tá aqui na minha vida. Boa. Vamos lá com o Bacos. Me dupla em mim. Quinta chave. No mais aqui. Aí ó. Pede em FPS. e aí 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 e o tijolo não passa de vai 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 e aí e aí e aí o cara que ela apertou a parada e quase um tiro Tá só reto Boa Agora foi Jogando mal demais Economiza um pouco essa merda Deixa eu ver De 12 De 12 Isso Confia Tem habilidades Abaixa a graça que não adiantou nada O soco tá meio Manco Por conta do Tá cheio Chatão Top freg Top freg Hipnótica Tudo bom Salve cara De boas Nós aqui Por aí Aparecendo Olha o Valia também Valia TTS Pois é Eu tô aqui na vida Destruindo Não foi nada Debaixar o que dá Morou Boa Sima Boa Sima Boa Sima Boa Sima só foi abrir a boca uma sorrinha legal colete, defuse zico é isso é ruim demais como é que tu vai com a vida de adulto agora uma vidinha nossa que na moral se esclarepaia saudade ai vei e as lives você está fazendo ainda calma minha droga porque não está suando está suando é ruim demais valorante ah entenda isso é chato que não está suando não está suando é muito legal é muito legal